Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia. Tô trazendo, meus amores, mais uma receita, um detergente a frio perfumado, atendendo vários pedidos. Vânia, pelo amor de Deus, o lugar de cozinha tá muito caro, traz mais receitas a frio aí pra gente. Então vamos fazer aqui aquele detergente perfumado, já tá limpando a casa, lavando o quintal com animais, lavando pano de chão, tá bom, meus amores? Aonde vocês quiserem deixar perfumado, vai estar entrando com ele, o que a gente vai precisar. Aqui no nosso frascão eu tenho um litro e meio de água fria, aqui nesse copinho 200ml de detergente transparente, podendo ser qualquer cor. Aqui 200ml desinfetante do seu uso, eu tô usando essa maquinha aqui. E aqui gente, um copinho de sabão ralado e não uma barra inteira, tá bom? Eu arralei aqui, enchi o copinho bem generoso, mas não coloquei a barra inteira. E sobrou aqui a metade que vai dar mais receitas. E aqui um copinho de bicarbonato. O que a gente vai fazer primeiramente aqui? Num litro e meio de água fria, vou acrescentar o copinho de sabão. Vou pegar o restante. Pronto. Agora, meus amores, o detergente dos 200ml. Foi. Agora, o nosso desinfetante. Deixar dar uma boa amolecida. Vai entrar também agora, uma colher de sopa de bicarbonato. Mexer bem. Agora, meus amores, temos que deixar ficar bem molinho. Olha isso, sabão. Se tiverem, falam, Vânia, eu queria tanto fazer essa receita, mas eu não tenho um mixer, não tenho um batedor da batedeira pra bater. O que eu vou fazer? Vocês vão pegar o sabãozinho, né? O copinho, o copinho do detergente. O desinfetante vai bater em 500ml de água só no copo do liquidificador. Assim que ficar bem cremoso, traz pro frasco. Coloca um litro de água no copo pra pegar o restante. Coloca aqui e mexe bem. Vai dar certinho também, tá bom? Eu vou deixar lá na descrição esse formato pra vocês aí. Pra quem não tem um mixer e nem um batedor da batedeira, quer usar o copinho do liquidificador, vai poder fazer, tá bom, meus amores? Agora que é só deixar ficar bem molinho pra bater com tranquilidade. Eu vou estar usando um mixer, mas já deixando as outras possibilidades pra vocês. Assim que ficar bem molinho, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita. O sabão já amoleceu, tá bem molinho. Agora eu vou bater aqui. Como eu falei pra vocês, ele tem que bater, deixar ele bem cremoso e descansar. Viu? Olha isso. Pra ele mostrar pra gente qual que é a real dele. Gente, o tanto que é prático, né? Vocês guardarem esses frascos como a panela, olha isso. Pra mexer, né? Com receita. É tranquilo. A gente olha pra ver se tem algum gromeio. Mas como tá bem molinho, olha isso. Pronto. Pronto. Ele vai engrossar, vai pegar grossuras ou não. Se ele babar, gente, é com 12 horas a 24 horas. Aí a gente vai colocar mais um pouquinho de detergente aqui pra deixar ele cremoso e sem baba, né? Espomando muito, limpando muito. Mas a gente não pode, não vou finalizar, não. Tem que deixar o distanço dele pra vir na segunda etapa da receita pra terminar e sem ficar com baba, tá bom? Então, eu vou deixar ele por uma noite e volto com vocês pra gente finalizar a receita, até mais. Oi, gente. Voltando aqui com vocês com a nossa receita. Olha como eu falei. Deixei por uma noite. Amanhece tipo uma base. Olha isso. E com muita baba. Então, a gente tem que deixar esse descanso, né? Agora, o que a gente vai fazer? Colocar aqui 250 ml de detergente, afina, retira essa baba, fica mega cremoso e ela não volta mais, tá bom? Vamos colocar aqui. Ó, agora a gente vai bater. Podem usar o mixer ou o batedor da batedeira, viu? Batam sem levantar espuma. Vou retirar essa baba aqui. Vou retirar essa baba aqui. Porque, meus amores, a consequência dele engrossar um pouquinho, vai engrossar um pouquinho porque a gente colocou o bicarbonato aqui. Vou falar, Vânia, mas não ficou muito ralo, não. Porque se a gente deixar ele muito grosso, aí se ele pegar um pouquinho de grossura, como que ele vai sair da garrafa? Vou mostrar pra vocês a grossura que ficou. Mas antes, a gente vai colocar aqui, meus amores, eu vou colocar aqui duas tampinhas de lisoforme pra conservar. Se vocês não tiverem, pode colocar duas tampinhas de amônia. Amônia vocês encontram em qualquer farmácia, viu? Mas no momento que eu vou colocar a amônia, vai ter que deixar o descanso, viu? Não pode terminar e engarrafar, não. Muitos vão querer, tem que deixar descansar novamente, pelo menos por 12 horas. Esse aqui, ele é perfeito pra conservar. Deixa eu pegar aqui a conchinha. Ó, afina. Mas tá cremoso, fino. Como eu falei, que ele vai pegar mais um pouquinho, né? E vai ficar perfeito. Tudo que entra o bicarbonato, meus amores, ele dá uma agida ainda com o passado do dia, viu? Por isso que tem muitas pessoas que voltam, deixam muito grosso e depois voltam e falam Pô, meu do céu, tá muito grosso, não quer sair. Por quê? O bicarbonato agiu na receita, engrossou, né? Então é melhor deixar mais fino agora, por quê? Porque vai pegar a grossura. Ó, mas tá lindo, gente, olha. Tá cremoso, fino. Simples assim. Olha isso. O tanto que o detergente transparente, gente, ele é o melhor pra retirar a baba, viu? Ele é muito poderoso. Olha isso. Ó o cremoso que tá. Tá perfeito, gente. Agora eu vou colocar um corante também. No site, meus amores, amarelo vivo. Qualquer vídeo do canal que vocês entrarem, tem um link deles, viu? Tem tudo no ramo da saboaria. Nossa, mano, eu me interessei. Vou mostrar pra vocês agora, hein? Tanto de forminha nova, tantos modelos que tá aí do site. Nossa, já tá amarelo. Tá pronto, meus amores. Ficou um detergente... Ai, 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 José. Um desinf... Né? Um detergente perfumado. Olha, ele tá com desinfetante na cabeça. Meu Deus. Pronto. Termino. Olha que lindo. Agora eu vou preparar aqui as garrafas, porque eu vou usar aqui na limpeza do quintal, um tudo. Né? Banheiro, eu já posso deixar nas pets, porque eu vou te retirando a quantidade certa. Tá bom? Vou pegar duas pets aqui e já volto com você. Oi, gente. Então, vamos aqui engarrafar. Vou passar aqui pra gente colocar nas pets. Olha isso, serrinha. Tá, pesou, gente. Pesou. Encheu demais. Eu não gosto de derramar nada, não. Por isso que eu vou passar. Bom, que já lavo meu paninho, que já fica perfumado, né? Não dá pra virar, porque esse frasco, ele... A boca dele é meio mole, né? Tem perigo a encher muito agora, não. Gente, olha o tanto que tá esfumando. Tá um cremoso sem barba, tá vendo? Aqui, ele morca. É normal. Vamos aqui. Deixa sair essa espuma. Olha aqui. Pra dar a quantidade. Esse pão vai subindo. Olha isso. Só que a gente já deixa cair aqui dentro, ó. Espuma muito. Vou colocar o restante aqui na outra petzinha. Limpar essa bagunça e já volto com você. Olha isso aqui. Já terminei de colocar. Rendeu dois litros aqui. Dois litros e duzentos. A espuminha aqui vai abaixar. Mas, como eu falei pra vocês. Nesse momento, a gente já pode estampar ele. Essa espuma aqui murcha. Não tem problema. Olha isso. E ser usado, né? E é bom a gente reciclar as pets também. Porque dá pra gente usar, né, meus amores? Várias e várias vezes. Terminou a receita. Usa novamente, né? É só a gente higienizar. E tá tirando aí do nosso planeta, né? Porque tá lá há 300 anos e lá pra poder, a terra poder comer. A gente tá reciclando aqui. Eu vou tá deixando o link aqui pra vocês. Olha isso aqui. Desse sabão maravilhoso. Artril também. Desse detergente cremoso, meus amores. A partir da pasta de brilho do mercado. Usando a pastinha de coco, viu? Entendendo vários pedidos aí, Vânia? Faz pra gente. Então tá aqui, perfeito. Essa receita aqui também. Fiz um sabão maravilhoso. Um sabão com soda. E transformei em base. Deu 10 potinhos desse aqui, ó. Base ou pasta de brilho, né? Você fala, Vânia, eu quero usar como pasta? Pode. Quero usar como base pra outros produtos também. Olha isso aqui. Rendeu 10 potes desse. Ele já usou um pouco. Vou tá deixando aqui o site, gente. Olha que lindo. Olha o site pra vocês. Tá com muita forminha nova. Já tá tudo aqui. Olha isso aqui. Eu adicionei. Olha que quantidade. Uma forma dessa aqui. Nove sabonetes. E uma no tamanho bom. Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem um link deles aí. É só clicar, vai diretamente conhecer os produtos. Olha isso. Olha essa aqui com fundo decorado. Gente, é um sabonete bem fundo, viu? Olha o redondo, daqueles bem... Igual os meus famosão. Da árvore da vida. Tem um aqui também, que eu achei muito interessante a quantidade que dá pra fazer. Vou gravar nela nos próximos dias. Sabonetes. Só ela, gente. É oito sabonetes. Olha isso. E não é sabonetinho fininho, não. Olha que não é especial. Uma altura boa. Então, né? Vai ser um bom rendimento a gente fazer receitas aí. Apaixonei por essas formas novas aqui. Entra aí, gente. Clique lá no link com esses produtos do site, viu? Tem tudo hoje no ramo da saboaria pra sabão e pra sabonetes. Aqui, como eu falei, é só a gente correr, né? E já usar. Vou usar aqui na limpeza da casa. Lavar meus paninhos de chão, de banheiro, tudo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like aí. Compartilha bastante, meus amores, nas redes sociais. Mas fiquem com Deus. Tchau.